Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, bom família, deu ruim aqui, fui querer fazer uma brincadeira ali, acabei, uma brincadeira meio sem graça daí mano, acabei ferrando pro torto ali, aí agora família, vou ter que ir lá na, vou ver aqui embaixo na vilinha ali se eu consigo alguma coisa pra fazer o curativo na perna dele mano, mordida no cachorro mano, pode inflamar, ainda mais se o cachorro não for vacinado ainda, sempre esse cachorro já me mordeu, e é complicado, então vamos pegar aqui, vamos ali ver se eu consigo comprar as coisas, fazer o curativo na perna dele, falou que vai sair do canal, falou bem sério sim, olhando pra mim, falou assim ó João, já era mano, não tem como, eu não quero essa vida pra mim, essa é uma carreira aí, do torto família, ele também só trabalha com isso, tá ligado? Aí se ele não estiver feliz, não vale a pena o cara, o cara trabalhar com vídeo né mano, torto tá sempre triste, todo mundo brigando com ele, aí eu vou, ele acha que eu faço formar vajá de verdade, assim tipo, mas não mano, não tenho culpa do cachorro ter encarnado nele, tá ligado? Não foi minha culpa, sai cachorro, se fosse minha culpa mano, se eu tivesse falado no começo do vídeo ó, vou fazer isso pra sacanear o torto, não, eu fiz o vídeo pra sacanear todo mundo que tava ali, minha mãe sabe que não tem muito o que conversar, ela não tá nem aí, o primeiro que ela viu com arma na mão já, já fechou o pau, e eu não vou falar que é eu né mano, vou falar que opa, opa, não vou falar que eu sou o culpado né mano, pra mim levar nas pregas, e aí conseguiu? O que que você pegou? Posso ver? Ainda bem que o postinho de saúde tava aberto, soro, e a faixa? Ah, essa aqui é as faixas, top, custou alguma coisa mano? Nada, tudo de graça, deixa eu colocar dentro dessa sacolinha aqui que eu trouxe, oi? Ah, o cachorro mordeu o torto, arrancou um pedaço, pera aí, já falo, deixa eu falar pra elas ali, a mãe tem um cachorro meio brabo lá, dela mordeu o piazão lá, arrancou o pedaço da perna, arrancou a batata da perna, vou fazer um curativo, depois eu levo no médico, é que tá esvaindo o sangue sim sabe, pegou a veia, já perdeu um litro e meio de sangue, Vou levar ele no meio, mas vou botar, o cabeludo, o bruxo, vou lá já volto, é pouco, inventa pouco, senhor, aqui no Góis é assim mano, você tem que inventar os bagulho, um litro e meio de sangue, agora essa notícia vai correr, vai correr até pros Estados Unidos, puta, olha que namorado do torto vê isso aí, meu Deus do céu, torto abandonou a carreira, Mas eu não tenho culpa família, eu tô me sentindo culpado mano, não sei porquê, acho que foi o vídeo que eu, tá ligado, não devia ter feito isso, que dó mano que eu tô, que dó do torto família, acontece, tá ligado, se eu soubesse que o cachorro ia morder três vezes ele mano, eu não faria isso, mas agora já era, tarde demais, espero que ele já esteja estressado e raivoso, pode ser que o cachorro tenha mordido ele e ele ficou com raiva né mano, que cachorro diz que transmite raiva né, não sei, posso estar errado, mas pelos meus estudos, cachorro ele transmite raiva mano, por isso que ele tem que vacinar o cachorro e tudo mais, aqui na região a galera fala muito sobre o cachorro raivoso, olha aí ó, que que é isso, uma lebre mano, uma lebre mano, meu Deus, que porra de bicho é esse cara, uma lebre, eu já falei que não se dizem altas paradas a massa mano, vou pegar essa trilhazinha aqui, eu vou chegar ali por frente já ardendo, da hora as trilhazinhas do guás, nossa passou reto, olha o lobão, meu caralho, vem lobão, essa senhora, vamos lá família, vem com nós aí, deixa o like e se inscreve no canal, e agora valeu, tchau, tem que verte, se esse torto vai querer ficar aqui agora, vai vazar, tem que conversar pessoalmente com ele ali família, nem vou gravar, porque ele também não quer aparecer, eu não vou ficar forçando um bagulho assim né mano, a pessoa não quer e pode até estar falando, pode até estar falando né mano, sim, não quero treta pra mim mano, do meu lado, quero viver em paz filho, amanhã vai ser a entrega da casa da minha mãe, o torto é uma pessoa muito importante aí pra mim, não quero perder ele mano, amanhã, amor, torto tá por aí, ó, comprei aqui as coisas, tem que fazer o curativo, não sei se ele vai querer que eu faça, será? Fácil, ó, peguei tudo aqui que eu preciso ó, soro, facho, tá bom lobão lá, ixi Maria amor, vaza, 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 melhor vaza, olá mãe, comprei aqui, ó as coisas pra fazer curativo, olha lobão, como é que tá as coisas aí, sem morder né cara, ó, o que cê fez do quiaiste lá, ó lubão, it'ou, vai lobão, vai sai lobão, tá ficando doido rapaz, ele, ó Ó, sou eu! Sai Lubão! Sai Lubão! Sai pra lá! Sai Lubão! Sai Lubão! Sai daí Lubão! Sai daí! Chega! Ele tá me estranhando Puta que pariu O cachorro aí tá meio louco Vou pra lá, vou subir pra lá Eu apresentei medo pra ele Amor, cuida que ele vai se encarnar em você Toma cuidado. E agora, mãe? Como é que eu vou fazer? Tem que aguiar a moto. Consegue aguiar a moto? Caralho, mano. Você encarnou em mim. Quase me mordeu. Toma cuidado, amor. Vai, 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 vai. Olha lá, tá vindo. Tá vindo. Olha lá, ó. Olha lá. Saiu, vinihator. Caralho, mano. Senta aí, torto. Fazer o curativo. Olha lá o cachorro ali, ó. Ó, esse cachorro não tem jeito. Derruba o piazinho, derruba só pra ver o que acontece. Joga, joga, joga. Joga o índio. Olha aí que vontade de dar ali, mano. Não, torto. Não faço isso. Lá, Lomão. Lá, Lomão. Lá, Lomão. Lá, Lomão. Nossa, não, não vamos provocar ele. Deus é livre. Torto, senta aí. Quero fazer um curativo. Ainda bem que eu consegui todas as coisas, mano. Soro fisiológico, tudo, mano. Até um germicida. Olha, a família, a mordida não foi tão funda, né? Mas ardeu um pouquinho. Joga soro primeiro, mano. Joga soro, porque nunca trabalhou no hospital. Tem que lavar ou limpar o bagulho. Tu nunca trabalhou no hospital, mano? Não, mano. Eu nunca trabalhei no hospital. Eu também não, mas só que eu fiquei internado. Daí eu aprendi. Sabe como é que tira isso aqui? Sei aí, assim. Tem esse jeito, mano. Então é soro. Isso aqui também precisa, né? Sai azar com o cachorro do Johnny, mano. Tá meio doido, né, hoje, né? Tô doido. Oi. Ó, pegou, pegou. Pegou. Tá vindo até ele. Ô, Randy, sem medo do cachorro. Cara, acabou a alegria do sítio, né? Esse cachorro aí tá meio doido. Olha o rolobão. Vai, sobe, 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 sobe. Não, daí se ele subir a escada é demais, né? Olha o rolobão. Corre, café. Caralho, ele tá cercando todo mundo, ó. Nossa, ele vai arraiar teu caminhonete. Ô, ele vai arraiar minha caminhonete. Vai, mano, vai fazer ali. Mano, vamos ter que ficar com uma vassoura, alguma coisa, uma arma. Não dá pra ficar sem arma. Você vai ter que tomar só uma picadinha. Não, mano. Isso aí é só pra furar o soro. Querem me ensinar? Vamos, mano, rápido. Eu tenho que fazer o curativo. Aqui, ó. Segura aqui. É, com essa mão de picada aí, né? Toma picadinha agora, na bunda. Ah, mano, vai se lascar, não dá bagulho aí. Vai depoiar com o caguinho junto. É. Deixa assim, tem que deixar agora. Tem que deixar a agulha. Deu, pronto. Para, Júlio. Não, tem que jogar mais. Não, joga na ferida, né, Torto? Na ferida. Aqui. Nossa, ficou um buracão, mano. Tem que lavar lá dentro. Deixa eu lavar, Torto. Lá dentro. Ó, já tá aparecendo ali, né? Se se infeccionar, vai dar uma coisa feia. Tipo assim, não é uma mordida, uma mordida, né, família? É um cachorro velho. É um dentão velho, mas se for cachorro novo, ia ficar a marca dos dentes mesmo. Ali só fica a marca da presa dele. Bom, família, tem muito o que fazer, ó. Dá um zoom lá, Ditor. A Jana tá se incomodando lá com o cachorro. O cachorro tá cercando ela em cima da caminhonete lá, ó. E, cara, sinceramente, ó o Endone que tá ali, ó, cagão. Dá um zoom lá, ó. Ô, vai arranhar minha caminhonete! Mãe! É só a senhora sair daí. Ah, a mãe tem que sair. Sai, Lobão! Vamos, tem que ir lá salvar eles. Vamos lá. Ô, faz o curativo aí, eu vou lá salvar eles. Vamos lá, cara. E você, vamos lá. Vamos atrair o cachorro pra cá. Ô, vamos atrair o cachorro pra cá. Não, então... Ei, vem, desce, Índio. Vou mostrar aí o cachorro. A Jana tá fugido lá. Ah! Sobe, miota. Ah! Você é louco, Lobão? Sai, Lobão! Seu porra! Sai daí, amor! Vem pra cá! É, Lobão, aqui, para, aqui. Baixa, baixa a bola. Vai pra lá! Fica quieto! Vou dar a minha perna pra ele morder, ó. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Vem, Lobão. Vem cá. Se encarnou agora, se praga. Nossa, ele tá bem doido, né? Vou, rapaziada. Vamos pegar a motinha e vazar. Ele tá estressado demais. Se não vai ficar por aqui é pior. Vamos fazer uma trilha, alguma coisa assim? O que vocês acham? Ué, vamos, né, Lobão? Tem que arrumar a minha moto primeiro. Fazer o seguinte, eu vou tentar pegar a tua moto. Mas eu não consigo ir, mano. Putz, verdade. Mas eu vou tentar pegar a tua moto e vou tirar ela dali, tá, né? Nós arrumamos ela na estrada ali. Na estrada, ele, assim, ó. Ele domina essa área aqui. Se nós sair da cerca pra lá, ele não tem mais a capacidade de pegar nós. Vamos fazer isso? Você pega a moto do torto? Ô, torto, cadê o... Tá lá na moto. Vamos lá, pisado. Eu vou ser isso. Mas vamos quietinho, né? Não vamos fazer bagunça. Eu vou descer. Tá, vamos armar uma estratégia. Eu vou correr. Deixa eu ver pra onde eu vou subir agora. Não tem aonde subir. Mas, ah, em cima da saveira. Demorou. Eu vou correr em cima da saveira. Pode ser o elevador também. No três? Agora, agora, agora. Não, não. Lobão! Lobão! Saia, Lobão! Saia, Lazaretto! Sou eu, teu amigo! Sou teu amigo! Pega, ajuda eu, caralho! Ajuda eu! Pega, Lobão! Pega, Lobão! Socorro! Não vai dar, não. Não vai dar mais caralho. Caralho, esse cachorro, mano. Bom, é, Cori. Vamos ter que pegar a saveira. É, cuidado, não tem como ele descer agora. O cachorro cercou o teitório aí. Qual me pegou ali. Vamos ter que bolar uma estratégia. Tem que ir um pegar a saveira e esperar na estrada. Mas tá sem gasolina. Você precisa ir buscar a gasolina, parece. Nossa, que merda, né, mano? Esse cachorro agora dominou tudo aí. Olha lá. Olha lá. Pô, e não tem. Ele morde mesmo, mano. Caiu ali e já era. Todo mundo trepado, hein, hein? Caralho, ali ele quase errou. Mordido nos meus pés. Eu vi ele pulou. Relaxa, mano, relaxa. Ó. Pega ali e faz a... Relaxa, mano. Relaxa, aí eu faço o curativo. Eles tão aí querendo brincar com o cachorro, mano. Eu tô todo quebrado aqui, ô, seu porra. Nossa, pior que tá fundo, né? Vamos ser merda, velho. Toro, tem mais alguma mordida? Foi duas mordidas. Foi uma aqui e uma na canela. O que você tá doido? Faz o curativo ali também. Essa aqui eu já fiz. O problema é esse cachorro. Não vai cercar nós agora. Ô, eu preciso pegar aquela moto ali, ó. Qual moto? Aquela moto ali da Jana. Você busca pra mim? Eu vou vazar do sítio, mano. Eu não vou ficar aqui. Olha esse cachorro aí, tá doido, mano? Oi, Dio. Para, mano. Vai estar provocando o cachorro, cara. Vai lá. Vai lá, Piazinha. Você quer ir na casa? Pega aquela moto lá pra mim. Já pega meu tênis lá, mano? Ah, viado. Claro, mano. Vai lá, vai lá. Não, é sério. Pode subir, pode descer, pode descer. Olha, bom, deu, né? Ele não vai deixar descer. Vai derrubar a escada ali, né? Tão fudido. Mano, pega aquela moto pra mim ali. Eu vou te sair ele aqui e você pega a moto. Pera, vai aí. Acabou a nossa tarde, né, mano? Você endoidou. O cachorro despirocou. Ô, Lombão. Mãe, socorre nós. Socorre nós. O problema é que agora eu peguei medo dele, mano. Eu não tava com medo dele. Só que ele endoidou comigo do nada. Pega a moto, sai vazado. Pega a moto, mano. Vai, cara. Cagão, pega a moto lá, segura. Vai lá, vai lá, vai lá. Pega a moto, vai. Ô, Andy, não grita. Agora é sério. Pega a moto. Vaza com a moto, vaza. Vai, 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 vai. Rápido, rápido. Não, não grita, mano. Lá, Lombão. Pega lá. Lá, Lombão. Meu, mano, ele tá, ele tá, ele tá marcado lá. Não tem, mano. Ele marcou nós aqui agora. Pega ali, Lombão. Pega, pega, pega. Pega, Lombão. Desencarnou, né? Liga a moto, sai vazado. Liga a moto. Pera lá, sai pra lá. Eu deixaria aí. Liga, liga, liga. Liga. Acelera, acelera. Vai, 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 vai. Acelera, viado. Acelera, mano. Vai, vai. Acelera. Sinal brabão. Vai, Joe, vai, Joe. Eu não vou, mano. Ele vai me pegar aí, ó. Vai, viado. Vai, viado. Isso é infectado. Vai, vai, vai. Não vou, mano. Vou descer ali, não vai me comer vivo. Pô, deixa a moto mais ali. Não, não, não vou. Vai, viado. O ônibus tá te saindo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai. Vamos deslizar. Lá, 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 lá. Nossa, senhora. Nossa, senhora. Nossa, senhora, mano. Meu caralho, mano. A chão tá vindo doido atrás, mano. A chão tá vindo doido atrás, mano. Você tá vindo doido atrás, mano. Você tá vindo doido atrás, mano.